Agora a gente vai falando, gente, sobre a campanha Papai Noel dos Correios, viu? Já tem várias cartinhas das crianças pedindo aí presentes para quem puder, né? Apadrinhar essas cartinhas pedindo presentes, brindes aí para o Papai Noel. E você pode, inclusive, apadrinhar uma dessas cartinhas e comprar um presente para essas crianças. A Day Oliveira preparou uma reportagem para a gente falando um pouquinho mais sobre a campanha Papai Noel dos Correios. Em Mato Grosso do Sul, a campanha começou no dia 12 de novembro e vai encerrar no dia 13 de dezembro. Em pouco mais de 15 dias, dá para fazer o Natal de uma criança mais feliz. Ou até mais. Isso porque não há limite de cartas a serem adotadas. A campanha já tem mais de 30 anos de história e nasceu após alguns colaboradores dos Correios, durante a rotina de trabalho, receberem cartinhas escritas por crianças destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, alguns dos próprios colaboradores adotaram as cartinhas para enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação ganhou força na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo dos Correios. A iniciativa, além de incentivar a escrita, promove a solidariedade e esperança. E aquelas crianças que foram atendidas lá atrás, vocês acreditam que hoje elas vêm até o Correio para adotar sua cartinha? Por quê? Elas querem que as crianças de hoje sintam a mesma emoção que elas sentiram no passado. Acaba criando um elo, uma ligação muito grande com esse projeto. O procedimento é muito simples. Basta a pessoa vir até a agência do Correio, retirar uma carta e depois terá até o dia 15 de dezembro para fazer a doação de presente no mesmo lugar. Se a pessoa não quiser vir até a agência do Correio, ela pode retirar uma cartinha também através do blognoel.correios.com.br. O mais importante é que a postagem da correspondência, do presente que a pessoa irá doar, é totalmente gratuita. O envio e a adoção das cartas podem ser realizadas pessoalmente na agência dos Correios da Rua Paranaíba ou através do blog da campanha. Milhares de cartinhas emocionantes já foram escritas. Alunos matriculados em escolas públicas até o quinto ano e crianças em situação de vulnerabilidade social com até 10 anos de idade podem enviar uma cartinha ao Correio. Os pedidos dos pequeninos são dos mais variados possíveis. Bolas, bonecas, calçados e até mesmo materiais escolares. E você criança que ainda não escreveu sua cartinha, sabia que ainda dá tempo? Você tem até o dia 30 de novembro de estar escrevendo sua cartinha para o bom velhinho e colocar no blog. Se você não sabe, não tem problema. Pede para a mamãe, para a titia, para o vovô. Alguém vai te ajudar. Se não for possível, sabe o que você faz? Pede para alguém te levar na agência dos Correios. As cartinhas devem ser manuscritas e para envio ao blog devem ser fotografadas e digitalizadas para envio. É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo padrinho ou madrinha que vai fazer a doação. Em Três Agoas eu morei aí por 12 anos e foi aí que eu conheci o projeto do Papai Alves Correios. E aí tive várias histórias emocionantes. E eu vou contar uma coisa para vocês. Teve uma criança que ela tinha pedido uma bola. Simples, não é? Para a gente, é simples. Mas a gente tem que ver a alegria que foi quando aquela criança recebeu a bola. Vocês tem que ver a emoção que foi. Por quê? Porque para aquela era um sonho. Era um sonho se realizando. E uma simples bola. Então, eu falo para você, padrinho, essa cidade que é muito solidária. A sociedade aí, ela se une sempre para ajudar uns aos outros. Eu peço para vocês. Agora é a hora. Vem para o Papai Alves Correios. Venha cedo, Noel.